Fala rapaziada, beleza? Deadzone aqui trazendo mais um vídeo de Insurge Sandstorm E hoje trazendo boas notícias a vocês aí que há 4 horas atrás a New World, produtora do game junto com a Fox Home Oficializou aqui uma grande atualização no dia 16 de novembro de 2021 Chamada Operação Warlord, tá? Vai ser a atualização de número 1.11 E eu vou estar deixando aqui o link fixado do site deles aqui embaixo Então se você quiser dar uma olhada em todas as informações, tem tipo umas coisas meio com cadeado lá, meio hackeado Eu não sei qual é que é, mas vai vir um mapa novo Já vou de antemão avisando a vocês aqui que todas as imagens que eu vou mostrar pra vocês Elas estão meio pixeladas em baixa resolução Porque infelizmente vocês sabem né galera, eu edito os vídeos aqui pelo Playstation 4 Pra eu passar essa imagem que eu vou mostrar pra vocês Eu tive que ir lá, salvar do site Mandar no Whatsapp pro brother meu Pegar essas imagens, mandar na PSN Pro mesmo amigo meu Pra depois printar por cima da foto Então é uma mão de obra do caralho Eu não tenho PC pra tá fazendo Por enquanto em alta qualidade aí Mas a gente tá em busca do sonho de trazer Um PC aqui pro canal Pra gente trazer mais qualidade Mas infelizmente eu faço o que eu consigo Com o pouco que eu tenho eu tento desenrolar Mas vamos parar de enrolação Eu vou tá soltando as imagens aí pra vocês A operação chama Overlord na verdade Tem aí um cara mascarado na direita Um cara meio que de social Tá bem bacana essa imagem principal né O update ele vai ser gratuito tá Então tudo indica que nos consoles aí Vai ser gratuito, free pra todo mundo aí Então é só baixar a DLC e jogar Não sei o que vai vir de skin Eles não comentaram nada sobre consertar bugs E crachamento aqui Ficar crachando no Play ou no X No Xbox né Mas eles focaram mais Sobre a atualização em si tá O mapa que eles vão tá trazendo aqui Eu não sei se já tem ele no PC Creio que sim Que é o Gap Eu vi se não me engano Os caras jogando esse modo de Esse mapa O modo VIP Então pode ser que venha o modo VIP Aqui pros consoles tá Como eu já havia dito Há um mês atrás De lançamento do game Lá na semana de lançamento Nas lives quem acompanhou tá ligado E eu vou soltar algumas imagens aí Pra vocês Vocês vão tá vendo aí Algumas imagens Do cenário E vale reforçar novamente Que as imagens estão em baixa qualidade Porque o Play é uma bosta Pra inserir as imagens aqui na edição Tá Mas é isso Então Comenta aí embaixo O que você Além né De consertar certos bugs aí Que já tá na hora De eles consertarem O que que você espera desse mapa Você espera o modo novo Armas novas Conta pra gente aí Vamos bater um papo aqui embaixo Fechou Eu vou tá lendo os comentários A gente vai tá batendo um papo Vamos falar sobre a atualização em si Beleza Vou ficando por aqui Mais uma notificação aí pra vocês Do Insurge-se Compartilha com os amigos Pra sempre manter atualizado aqui No canal Convide eles a se inscrever E muito obrigado pelo acesso Valeu Falou Fui